Observem o que vocês estão pensando, uma guilhotina, ó, mas eu não vou, não vou fazer com cabeça de ninguém, viva por favor, isso, vamos atravessar uma mão, uma fruta, sem cortar, ok? Ok? Levanta, segura ali para mim, faz favor, aqui, ok, assim, vamos atravessar uma abobrinha, aqui, colocando aqui, não vai cortar nenhuma mão e nem a abobrinha, basta que as crianças me ajudem e gritem, abracadabra! E não corta, jamais vou colocar a cabeça de alguém, um, dois, e três, viram que não corta? Vixe, Maria do Céu! Viva, eu acho que eu vou ter que repetir essa mágica, eu disse para vocês que ia cortar, não ia ser? Não ia, não ia cortar, não ia, é, que às vezes corta, às vezes não corta assim, a primeira vez corta, depois você vai repetir, não corta, certo? Eu gostaria que alguém, um adulto, um senhor, pode ser, que venha aqui examinar. Só para, só para examinar aqui. Examine a lâmina, pode segurar, veja, animar, veja se tem algum truque, isso, tem algum truque? Nada, 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 né? É uma lâmina, é uma lâmina compacta, ok? Vamos colocar a lâmina aqui. E o senhor, o senhor? É essa, jurandinho, é essa. Para botar a cabeça. Aí, ó, qualquer coisa, que colocamos aqui na cama, xia! Se ela fosse rápida, estaria sem estendimento. Então, é uma lâmina compacta. Muito bem, aqui vamos colocar a outra tábua, assim, a ajuda aí a colocar, isso lá embaixo. E eu vou chamar uma assistente nossa, quero uma força, salva de palmas pela coragem, Thaís! Tira os óculos. É, porque pode, na hora quebrar os óculos, fica aqui, daqui, tá? Não, 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 aqui, ali, do lado, na frente à viva, aí, isso, aí, ok? Bom, você vai fazer o seguinte, eu vou levantar a lâmina, você vai colocar no pescoço. Não? Então, pra que subir? Ai, meu Deus! Ninguém quer colocar, né, a cabeça ali. Ó, sem medo. Não? É, agora você coloca, tá vendo? Você vai ver o que vai acontecer. Pode. Coloca. Aí. Isso. Doelha. Fica quietinha. É, fica quietinha. Atenção bíblica. Controlando aqui, posso levantar a lâmina e espera um pouquinho aí. Pode virar a cabeça. Ok? Assim, olhando e soltando. Segura aqui, não tem pra cair. Tá? Ok? Por que que você lhe? Eu não lhe lhe lhe. Ai, pra não causar trauma nas crianças, vamos colocar um balde aqui. Ó, Biba. Biba, você não limpou o balde. Biba, você não limpou o balde. Biba, sim, 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 sim. Você é pra limpar. Olha, te lembra da manzinha aquela? Deu problema. Deu problema, coisadinha. Pois é, tem que limpar o balde. Ó, segura aí. Pra lá. Ai, ai, tá. Vamos colocar aqui uma abobrinha. Coloca a abobrinha aí do lado. Ai, é muito grande. Tem problema aí. Isso. Ai, minha Nossa Senhora. Eu conto dois e três. Baixa um pouquinho mais a cabeça. Vamos mostrar lá de lá, faz favor. Isso, aí. Valeu, adianta. Segura agora. Para que vocês vejam todos os detalhes. Que medo. Tá bom? Veste osócitos. Porque eu conto um, dois, três. E ai, ai. Ai, ai. Aplaudo. Isso é incrível. Basta a cabeça para sair Vida ali atrás Aí, dá o que na frente Cuidado Vida a cabeça Assim, levanta o bosto Isso Eu gostaria o senhor que examinou Que vem aqui novamente Isso Veja A lâmina É a mesma que você examinou Pode olhar Se adentrou tem que sair, não é verdade? Tem que sair Ah, não sai Incrível Aplausos por aí Obrigado Tira a cabeça Meus amigos, temos muitas e muitas atrações Desculpa se o espetáculo não foi do agrado Se vocês gostaram, com aplausos Não esqueçam Não esqueçam do nosso Natal Vem aí Ó, ó Tá aqui, em cima das mesmas Vão receber No dia No dia Seis do doze Terça-feira A chegada do Papai Noel Aqui Estou Vai ter o Papai Noel Vai ter o som da Bela e a Bela Para as crianças E é só a mamãe Telefonar Primeiro Fazendo a inscrição Não se apagar Por enquanto Ok E os preços são bem acessíveis Tá Em princípio É de graça Ah, tá Para a criança Até seis anos Ah, tá E vai ter o esclarecimento Depois É só o valor simbólico Todos os anos Sempre lotado Tio Tony Me escreve Um conceito Com a minha família Enfim Fique bem à vontade Porque vai ter um outro espetáculo Não assim De Halloween Certo Mas muito bonito Com a aparição Do Papai Noel Mágico E as mamães Trazem os presentinhos E ele entrega Para as crianças Que maravilha, né Um beijo a todos Até uma próxima oportunidade Vocês já são da nossa família Um beijo Quase a sua família Foi eu Foi eu Tchau Foi eu Foi eu